Bora Fabiola, bem-vindos ao Bingabonga, legendada, fazer playzada de Layla pra me divertir e dançar Vou voltar contra a Leslie, isso é um problema Meu medinho é tomar o famoso, tem que ver o emblema esse aqui Meu medinho é tomar o famoso já de gank Na parte de baixo né Ah, eu errei, eu errei mamãe, eu vi Não ia perder não Cuidado aí Meu vargo subiu Aham Vamos tentar a arma de energia Alguém já vai Jeff aí? Tá quase, mas eu acho que vai meu mag Eu tô chegando, eu tô chegando Cuidado Cara bom, cara bom É pra ver Ai meu Deus Hum Hum Que medinho hein Tem visão da Novara? Novara tá esperando o... Que vídeo Você promete? Você promete? Você promete? Você promete? Vamos tentar a arma de energia Olha o resto aí Se eu pegar você vai? Você não tem ideia pra matar eu Lógico que eu tenho Lógico que eu tenho Lógico que eu tenho Lógico que eu tenho Valeu É melhor uma espertinha Tá louco A leveleu uma espertinha hein Eita velho, meu triplo É só farmar velho, se eu crescer é God Oba, cuidado na parede Também vou ebar, tô sem mana Que legrinha flicante no místico Só sai Então Ah, não é possível Não é possível, se eu usasse a primeira eu acho que tinha que fazer isso aí vivo Eu não tinha mais E aí Elias, beleza? E aí Elias, beleza? Eu queria tirar um ataque básico mesmo Oito Aham 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 Deu ruim pro árbitro, gente Deu ruim pro árbitro, gente O trupa vai pular Só sai E aí Arizinha? Ah, então A falta da Jendari tá Parece que foi combinando Velho Tomei, Fabio Tomei Falei pra você Eu não escutei Tem Tem Valentina Tenho Tem todos heróis O único que eu não tenho muito bloqueado faltando a rank eu acho que é a Carmilla Tomei 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 Cadê o Cadê o Cufrinha Cufra Táí Tá... Ah, morreu Deu ótimo darном Fala Hãh Cuidado aí Eu só tive que gastar meu flash. Caralho, time main chat, velho. A chat daqui, a chat de lá na verdade é a PT, né? Tá main chat. Você destruiu a torre. Corrigidos, seu único. Ah, caralho. Roldando essa lésia já. Lésia é dano real, né? Cuidado, minha aze não gosta de vencer. Hehehe. Nenhum caso, sinto demais. Minhal eliminado. Tá bem tocado. Tá só por ele, hein? No caso, vai ser aqui, ó. Vamos dançar a arma de energia. Fui. Eita. Até que a torre que ela deu. Tendo com isso aí. Meu Deus. Cuidado. Minha aze não é de brinquedo. A praia não é morte. Você prefere vale ou valeu? Em questão de desengage, valeu. Em questão de dano vale. Tudo é situ... situ... situacional. Como que é? Situacional? Eu não sei. Ou por fanabeta. Situ... situacional, sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou fanabeta. Eu sou fanabeta. Eita, preu... Eu não sou fanabeta. Eu não sei. Eu sou fanabeta. Ai, minha killzinha, minha killzinha Tem que a estreia tá segurando os minions de lá, velho Alva, onde é o Cirol, mano? Lá vai tá por aqui, hein? Cuidado Beleza Não, eu falava de Spice aí, desculpa Pô, que valeu chato, tá dando minhas killzinha Oop, oop, oop Oop, oop, oop Era que ela passou entre a parede Tô tentando Olha minha vida, Fábio Nossa, eu ainda caí Eu ainda morri Eu recebi de ficar na frente, mas não deu É o Fulichote, acho que eu levou Não, foi tiro mesmo, dando real Na Leslie, então Aham Esse tanque velho cansado aí, velho Foi bem alcançado, né? Tanquezinho velho aí Jogou na onde, pai? Fala pra mim Morra, clica ali pra galera ver quem que deu mais... Quem que tancou mais Uh, ele fez... É, então, já sentou no colo do Cristiang?